Se estivermos aqui, normalmente não será por uma situação positiva. E mais uma vez, precisamos falar da arbitragem. Precisamos falar das decisões da nossa arbitragem. Nós tivemos no passado recente um problema na Copa do Brasil. E até hoje, nós não tivemos uma explicação. Nós viemos disputando um campeonato brasileiro dificílimo, extremamente competitivo. Viemos jogar dentro do Mineirão com uma equipe como a do Atlético Mineiro. E mais uma vez, nós tivemos a interferência da arbitragem e principalmente do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas. Mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez, um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atuesta. E sequer chamou o árbitro para uma revisão. E podemos falar mais, quando aconteceu o primeiro carrinho do Dodô em cima do Mike. Seria o primeiro amarelo? Nós teremos o segundo amarelo, em seguida uma expulsão. A entrada no Rony. Nós perdemos um dos nossos principais jogadores.